E aí galera, então hoje eu vou estar fazendo um review disso daqui, ó Tô brincando Hoje vai ter voos, aqui é só meu meio de locomoção que Mesmo com isso eu tô cansando É, pior eu ia falar que tô brincando, mas não tô não Tô tentando subir umas montanhas aqui, tipo Tô seguindo aqui o GPS Tô subindo umas montanhas pra ver se consigo fazer uns videozinhos em cima da montanha Eu ia pra uma corrida hoje, mas Fiz a cagar de não me inscrever Aí Óbvio que eu não iria poder participar, né Mas tranquilo, bora lá Esse GPS é muito mentiroso Tomara que aqui em cima seja o lugar Eu só quero uma montanha, só isso Mas é tanto pra pedir Vamo lá Eu não sei mais pra onde eu vou, meu físico está uma bosta Tô sentindo que não tá 6, 7 graus aqui Mano, eu tô numa trilha Trilha? E aqui fala que é rua Rua de quê? Olha aqui De acordo com o Mepsa, eu tô numa rua Isso é uma rua, gente? Acho que Barcelona tem um conceito muito ruim de rua Achei o topo de uma montanha no meio de estrada de terra, mas beleza Talvez dê pra arriscar um FPV aqui É um lugarzinho bem bosta, mas... Agora eu achei o castelo que eu queria ir É tipo... Não sei se vai dar pra ver Na edição eu dou um zoomzão bem grandão ali, ó Mas... Tô achando que eu não vou ter pique pra ir até lá, não Então eu tô em Barcelona aqui toda Daqui dá pra ter uma noção mais ou menos de onde eu posso ir também depois Eu só tenho 5 baterias mando pra usar aqui Então nessas 5 baterias eu vou ter que fazer o milagre de dar um voo em um monte de canto Provavelmente eu vou... Eu vi aquilo ali Tô querendo ir pra lá Eu vim de... Não tenho a menor ideia Deve ser daquela região ali Ou dessa Não sei, um dos dois Pode ser que eu vá pras praias, que é ali Acho que eu vim de lá Que eu posso ir lá pras praias Não sei se o sol me ajudar Só tem mais esse tanto de sol aqui Mas beleza Acho que esse ponto era pra ser o último, né Pra eu poder, tipo, pegar o porro do sol e tal, mas Vocês tão assistindo o vídeo de um burro, né Então... Foda Vou dar uma rondada aqui Vou ver o que tem o melhor lugar pra eu voar E vou dar um voozinho de uma bateria só Mais chocha de todas Depois eu vou pra outro canto Caço um canto E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?